Olá, seja bem-vindo ao canal Flamengo News, com as melhores notícias de futebol do Flamengo em primeira mão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Fãs de Flamengo, se sua vida já é feliz, pode ter certeza de que o movimento do tabuleiro a deixa ainda mais feliz. O Flamengo, campeão da Copa Libertadores e da Copa Brasil, espera-se que esse time se fortaleça ainda mais em 2023, e o Mundial de Clubes está bem à frente. A ideia de investir pesado na conquista dos Estados Unidos foi planejada, e agora, com a confirmação, os líderes passarão para a fase de execução. Para isso, eles contam com um grande número de receitas. Só os já garantidos, o Flamengo está classificado na Copa del Rey, onde enfrentará os campeões brasileiros. Além disso, com o título, classificou-se automaticamente para a fase de grupos da Copa Libertadores e para a terceira fase da Copa Brasil de 2023. A premiação dessas competições para a próxima temporada ainda não foi definida, mas com base no valor pago em 2022. Se você for vice-campeão da Recopa e da Supercopa, o mínimo garantido é de 25 milhões de reais e o máximo é 32 milhões de reais. Se você for o vencedor de dois torneios, este ano, por exemplo, a Recopa pagou cerca de 8,2 milhões de reais ao campeão e 4,1 milhões de reais ao vice-campeão. A Supercopa premia o campeão com 5 milhões de reais e o vice com 2 milhões de reais. As oitavas de final da Copa do Brasil garantem 3 milhões de reais, e a fase de grupos da Libertadores garante 16 milhões de reais. Entre renovações e contratações, o vice-presidente de futebol Marcos Brás já está ansioso por novas conquistas em 2023. O processo, o ciclo, faz parte da vida. Estou aqui e amanhã será outro treinador. O processo dentro do Flamengo vai passar. Abrimos uma grande janela com cebolinha, varela, pulgar, jogador da seleção. É continuar renovando contratos. Manter os títulos que conquistamos. Corrigir nossos erros. Não porque ganhamos dois, não erramos. 2023 está chegando. O campeonato é dos torcedores. É dos torcedores. Instituições. Próximo semana começamos a pensar em 2023, anunciou. Por exemplo, algumas transformações potencialmente importantes para o técnico Dorival Júnior e o lateral esquerdo Felipe Luiz. Em relação ao coaching, Brás perdeu. Às vezes não podemos ou não devemos nos posicionar com base nas finais ou quando você procura um jogador em uma determinada posição. Com dois campeonatos, Deus nos livre, vamos ser mais fortes na próxima temporada. A equipe do Flamengo chegou ao Rio de Janeiro no final da manhã de ontem, cooperando com os órgãos de segurança e se envolvendo com o público por conta da eleição presidencial. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.